Nesse nosso terceiro e último bloco, o Bispo da Igreja Luterana, Delado Müller, Carlos Müller, ele vai nos falar sobre a Igreja Luterana diante dos desafios e a questão das igrejas neopentecostais no Brasil. Então, está com o senhor a palavra. Quando Lutero redescobriu o Evangelho, eu digo carinhosamente, desengavetou o Evangelho, ele também escreveu um livrinho famoso da liberdade cristã. E nesse livrinho da liberdade cristã, ele tem uma tese que diz, sou livre na fé, servo no amor. Então, sem dúvida alguma, o tema da liberdade é fundamental para a nossa Igreja Evangélica e a Constituição Luterana do Brasil. Por que ela é fundamental? Porque o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas, ele fala, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permanecei, pois, livres. Então, o desafio do mercado religioso, ele está aí. A pergunta é, com quais valores bíblico-teológicos nós iremos dialogar? E nós queremos dialogar, estamos abertos, sim, ao diálogo com esses temas que são imprescindíveis para nós. O tema da liberdade, o tema da justiça, o tema da igualdade de sexo. O tema, por exemplo, da ecologia, dado que preocupa recentemente... Que a natureza é uma obra de Deus. Que a natureza é uma obra de Deus. E a gente se pergunta, entre mentes, quanto tempo ainda Deus vai manter essa bela, para a Bíblia, bela criação que ele criou, dado as invasões que o ser humano comete diariamente. Desrespeito à água. Por exemplo, no Brasil, nós temos um desperdício de água, segundo estudos, não meus, mas livros, 70%. No mundo, a média de desperdício de água é 25%. Veja como nós temos um compromisso muito grande com uma igreja nesse particular. Então, no mercado religioso... A gente não aprendeu as lições aqui nas Américas. Há informações que sociedades indígenas, aztecas, etc., desapareceram por causa da seca. Há civilizações que desapareceram e quando a gente, hoje, observa os rios, os reservatórios no entorno, não é só ali a 20, 30 quilômetros de São Paulo, não, em toda a região, inclusive o sul de Minas, não é? Quer dizer, essa seca tão grave, não é? Essa seca tão grave, a gente mostra que isso é um pecado e é fruto, como o senhor mesmo mencionou, de desrespeito à alma e natureza. Mas, então, por favor, como a Igreja Luterana e Lutero viram essa questão, por favor, do meio ambiente? O Salmo fala, a terra é de Deus e terra para todos. Então, nós temos um vínculo muito, muito íntimo com a terra. Aliás, com o sepultamento, sempre é dito nos sepultamentos, né? Da terra viesse e da terra voltará. Então, nós temos que ter mais um carinho, um cuidado com a terra. Nós temos que ensinar isso nas escolas. Nós temos sinais significativos que está sendo ensinado nas escolas esse carinho como meio ambiente. Nós temos também o compromisso de zelar pela criação de Deus. Mas zelar pela boa criação de Deus significa fazer uma conexão entre a falta de água e desmatamento. Significa também perguntar se a economia está a serviço da vida ou se a economia está a serviço apenas, somente do lucro. Então, essa concentração por pobre no Brasil ainda, infelizmente, e é uma sociedade ainda tremendamente, eu diria, injusta, apesar dos avanços que nós constatamos e registramos, permanece ainda muito injusto. Então, sob esse ponto de vista, nós como igreja queremos que os nossos membros também sejam artífices, ou melhor ainda, pontífices, que construam pontes no dia a dia onde elas estão, seja em Brasília, dentro de uma universidade, que construam pontes entre cuidar da criação, mas ao mesmo tempo também não abusar da criação. Uma ponta entre aquele desejo, aquela boa criação de Deus e o dia a dia. Nós não podemos viver como se nós não estivéssemos recebendo emprestado da futura geração o meio ambiente que nós temos hoje. Esse é um provérbio africano muito significativo. Nós não estamos herdando do passado, nós estamos tomando emprestado da geração futura aquilo que nós hoje, aqui, estamos tendo. E nesse particular, como igreja, nós criticamos, criticamos, às vezes de maneira pouco, digamos assim, forte, mais fraca, mas criticamos esse descuidado para a natureza. Mas isso não pode só ficar agora criticando de maneira geral. Temos que partir de exemplos bem pessoais, na família, lá onde a gente vive, nas igrejas, nas comunidades e também na sociedade em geral. Então, a igreja, a partir dessa nova justiça que Lutero tanto pregou e desenvolveu, olha a nova justiça. É a justiça em Cristo Jesus. Eu sou, pela justiça de Cristo, nova justiça, essa que Deus quer, eu sou declarado, não mais por meu par. Portanto, tem que ter alegria nas nossas relações, tem que ter amizade nas nossas relações e tem que ter, acima de tudo, comprometimento nas nossas relações. E nesse comprometimento, pastor, nesses anos agora, 2017, que vai celebrar os 500 anos, meio milênio dos exemplos, dos bons exemplos e toda a batalha empreendida pelo evangelho, por Martim Lutero, que a igreja luterana no Brasil pretende promover, como que já os pastores e os fiéis luteranos trabalham nessa preparação já que está chegando aí mais um ano e pouco, dois anos, né? Enfim... Três. Três anos. O que a igreja está fazendo, preparando aí para fazer essa grande festa no mundo? Em primeiro lugar, foi formada uma comissão nacional com as duas igrejas luteranas, a nossa, a ISLB, e também a IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Uma comissão nacional para preparar o Jubilão da Reforma. Vai ser lançado, por exemplo, um novo ordinário com músicas, sim, daquela época, do continente europeu, mas com músicas muito bonitas e muito bacanas, significativas, tanto do ponto de vista da música quanto... Até um selo comemorativo já foi... Inclusive, um selo comemorativo deu entrada aqui nos Correios de Brasília, levamos pessoalmente lá para termos um selo comemorativo. Então, além do selo, além do novo ordinário, né? Acho que é muito importante, nós não podemos só cantar músicas de outros continentes. E essa é a riqueza daquilo que está aqui na minha lapela, né? Da ecumênica, que nós somos enriquecidos com a experiência de fé de outras igrejas e de outros irmãos, tanto no âmbito luterano quanto também no âmbito ecumênico. Nós somos parceiros, fiéis e felizes e gratos, por exemplo, pela nossa caminhada ecumênica. Não nos fechamos como igrejas históricas e, em especial, como igreja evangélica de confissão luterana do Brasil, mas nos abrimos ao diálogo. Nós somos chamados por Deus a sermos uma presença viva, uma presença atuante, uma voz profética, mas uma voz, uma igreja que promove a Cristo, nossa nova justiça e, igualmente, edifica comunidade. Os teólogos famosos já disseram, nós precisamos de comunhão. Comunhão. Nós não podemos viver individualmente, né? E o conhecido teólogo católico também diz ser humano é um nó de relações. Então, queremos... E na própria liturgia da igreja luterana tem a comunhão. Tem a comunhão. Exatamente. Aberta a todas as pessoas que confessam seus pecados ali naquele momento litúrgico e podem vir e receber o corpo e o sangue de Cristo para a vida e a salvação. Então, veja bem, nós temos como igreja luterana como maior herança da reforma o evangélico. E temos como vocação sermos uma igreja que vive e prega esse evangélico. Não apenas falar, mas também viver. Pastor, com certeza o telespectador vai estar muito curioso, não é? Sobre essa igreja com esse papel importantíssimo do desenvolvimento do mundo, sobretudo do desenvolvimento europeu, não é? E como nós estamos terminando já o nosso programa, eu gostaria do senhor uma mensagem e também não apenas uma mensagem, mas o telespectador interessado na teologia luterana, como que ele pode fazer para ter acesso a mais informações sobre essa igreja que tantos benefícios traz ao mundo? Eu quero ser fiel ao Martin Luther, ele não quis criar uma nova igreja, ele quis reformar a sua. mas, diante do imperador, Carlos Quinto, ele fala, eu sou livre para dizer o que creio e não mentiro aquilo que escrevi. Então, nesse sentido, não vise aqui fazer propaganda, mas dizer no nosso portal www.luteranos.com.br Você pode repetir? www.luteranos.com.br Nós encontramos todas as informações. E, recentemente, foi lançado um livro de Martin Greer, um especialista nessa área da história da igreja, especialmente aqui no Brasil, de Lugar a Lutero, uma biografia. Eu lembro que é uma primeira biografia em solo nacional, nesse estilo. Com toda a história e contemplando as demais biografias que surgiram em outros continentes, ele aqui fala na perspectiva de alguém que é luterano e que, nesse sentido, visa redescobrir o evangelho no dia a dia do mundo. Então, nesse sentido, somos muito gratos por esse chamado que temos, por essa vocação que Deus nos deu, mas, ao mesmo tempo, somos muito gratos que, mais e mais, no aspecto da catequese, no aspecto da missão, no aspecto da diaconia que Lutero sempre enfatizou. Se eu sou livre na fé, eu devo servir no amor. Nós não podemos esquecer isso. E creio que a nossa sociedade, hoje, precisa mais e mais dessa liberdade na fé. Nenhum atravessador entre Deus e nós. Somente Cristo, o único mediador, mas essa enorme disposição para amar. Amar o ser humano e amar o nosso meio ambiente. Muito obrigado, pastor. E aí, nós encerramos com essa frase lapidar. Ou seja, livres na fé e servos no amor. Muitíssimo obrigado, senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço.